Depois de anos sem ganhar um título, o São Paulo apostou todas as suas fichas em Fernando Diniz. E sim, ele já está no CT, reconhecendo os jogadores, a estrutura e o clube que ele vai trabalhar. Temos que ter fé e foco, não vai ser fácil. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, porque essa saga vai ser diferente de todas as outras. Vamos jogar com raça, sem dúvida nenhuma, e no estilo de Fernando Diniz. Vamos simbora! Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de Pé 2021. Pé 2021, o início do Fernando Diniz aqui no Tricolor Paulista, meus brothers. Se você é novo, se inscreve no canal. Vamos para uma treinamento de 3 mil likes para esse treinador Diniz, meus irmãos. Vamos jogar exatamente como ele joga com os jogadores que estão agora, velho. É uma Master League diferente das outras que fizemos aí no começo. Portanto, conto muito com seu apoio. Vamos embora! Olha aí, meus irmãos! Pessoal que está acompanhando, rapaziada! Vamos fazer uma Master League completamente realista, velho. Já estava realista dentro, né? Dos padrões nossos aí. Vamos jogar com o time que está atualmente agora, meus irmãos. Não sei se eu jogo dois ou três anos. Vocês podem colocar nos comentários se vocês querem ver a gente aí no São Paulo. Mais duas ou três temporadas. Mas é isso aí, velho. O Fernando Diniz, mano, sei que ele foi muito criticado. Até eu critiquei. Mas, velho, vamos fazer uma Master League com ele, velho. Ele está merecendo. E é isso aí, velho. Trocando ideia no CT, meus brothers. É, velho. Ele veio aí para tirar a seca de títulos do Tricolor. E quem sabe, mano, tudo é possível no futebol, meus irmãos. Vamos comandar jogar exatamente como o Diniz joga, meus irmãos. Vai ser, mano, um desafio complicado. Sem dar chutão, imagina. Sem dar chutão, meus pais. Antes de abrir para a pergunta, Fernando, passo a palavra para você. Fique à vontade. No seu coração. Bom, para mim, primeiro, boa tarde a todos. Sinto aqui honrado, um sonho realizado, em trabalhar nos maiores times do mundo. Tricampeão mundial. Isso já diz muito da história do São Paulo. História que a gente conhece. O que eu vi, só do que eu vi, começo da década de 80, de bicampeão paulista, depois dos minutos, passando pelo momento mágico do qual o Raí fez parte do bicampeão. Fernando tem um estilo próprio, é um ótimo técnico, mas falta jogadores de alto nível. É a maior chance que você tem na carreira? Minha carreira já está evoluindo, de onde eu saí. Os times que eu venho pegando, principalmente do ano passado para cá, time no Atlético, no Fluminense, agora o São Paulo, é o auge da minha carreira até agora. Espero, de fato, poder corresponder à expectativa de todos, a minha própria também, e fazer com que os jogadores joguem bem. Fernando Diniz, quero conversar sobre os objetivos da temporada. Acho que devemos buscar o título do campeonato neste ano. O que acha? Logicamente. Ganhamos apenas um brasileiro aí, velho. Realmente devemos muito no Brasileirão. O foco principal é o brasileiro, rapaziada. Lógico, todas as competições vão ser importantes, mas não, cara. O brasileiro é o foco principal, rapaziada. Devemos muito. Não quero descartar nossa chance na Copa do Brasil, mas vencer o campeonato é nossa prioridade, beleza? Fernando Diniz aí, meus irmãos, com uma nova metodologia, né, velho? Cara, eu conto muito com o apoio de vocês, velho. Vamos jogar exatamente como ele joga, rapaziada. Sem dar chutão, saindo jogando. É um desafio gigante, principalmente por eu jogar no Lenda, né, mano? Fico feliz que estejamos de acordo. Vamos sair campeões neste ano. Tomara, velho. Tomara, velho. Tomara que o Fernando Diniz aí faça um excelente trabalho, meus irmãos. Concordamos plenamente. Bom, a diretoria está alinhada aí com o Fernando Diniz, logicamente. É um desafio gigante aí pra gente, irmãos. Vamos sair jogando. Nossa, vai ser complicado isso aí, velho. Vamos que vamos, mano. Qualidade pra isso nós vamos ter, né? Logicamente, vamos jogar bem parecido com o que o Diniz já coloca aqui no Tricolor Paulista, né? Já tá bem montado aqui até o time titular e tudo mais. Vamos até armar aqui, ó. Fazer só pequenas mudanças, né, meus irmãos? Vamos colocar o Luan de volante, né? O Daniel Alves joga dessa maneira mesmo, certo? Aqui uma pequena mudança é o Arboleda no lugar do Diego Costa, certo? Deixa-me ver aqui. Bom, posso colocar o Bruno, os dois de meia atacante. Você vê que o espírito de equipe ainda vai demorar muito. Vamos ter dificuldades no começo. É normal, brothers. Deixa-me ver aqui. O banco tá certinho. Bom, aqui a gente tá armando, né? Vamos ver as características? Bom, seguinte. Instruções ofensivas. Bom, passe curto, posse de bola, flexível. Já tá ok aqui. Já tá igual realmente o Diniz joga. Agressiva, linha defensiva, beleza. Bom, aqui eu já não concordo. Aqui, deixa eu ver. Presos laterais, não. Aqui seria um tic-tac, né? Ele joga dessa maneira. E aqui já não. Eu acho uma marcação pressão. Beleza? Não, não, não. Não é marcação pressão. Desculpa. É pressão ofensiva. Me perdoe. Eu jogava dessa maneira aqui no MyClub, velho. Beleza? Então, rapaziada. O que vai acontecer aqui? Eu vou até salvar essa escalação. Que vai ser a escalação realmente que o Diniz tá usando, né, mano? Colocar a mais próxima possível do que realmente está acontecendo. E, brothers, vamos fazer apenas uma contratação por janela, meus irmãos. Então, vocês podem começar a colocar nos comentários quem vocês querem ver. Se vocês querem que eu jogue com esse time até o meio da temporada, beleza? Eu quero deixar o mais próximo possível. Vai ser um novo desafio, certo? É uma nova Master League, meus irmãos. E não vamos dar chutão. Vamos sair jogando. É, mano, difícil. Vai ser difícil, mas não é impossível, beleza? Vamos jogar dois jogos nesse vídeo. Cara, aí vai ser contra o Sampaio Correio Pelo Visto, né? Irmãos, antes de começar o jogo, eu só vou fazer uma pequena alteração aqui. Vou só tirar o Daniel Alves. E, infelizmente, ele tá com a seta pra baixo. Ele não vai render tanto, né? Tem esse porém também. Certo? Vou colocar o Vitor Bueno, que geralmente é o principal reserva dele aí, depois do Tietê, beleza? O Daniel Alves não está nas condições boas, então não vamos também forçar. O Bruno Alves também não está. Então vamos fechar de Diego Costa e Arboleda, certo? Estamos no Barobim, irmãos. A torcida já... Me ajuda aí, velho, certo? Irmãos, o que vocês acham, mano? Coloquem nos comentários. Vocês querem ver a gente no São Paulo por mais dois anos? Ou três temporadas, no caso, tô falando, né? Falei três anos, dois anos. Porque, assim, ano que vem eu quero ir pra Europa, brothers, fazer um projeto de Master League lá. Porém, eu ainda quero ficar de dois, ou dois anos, ou três anos, brothers. Aí vocês colocam nos comentários o que vocês preferem. Vamos embora, vai ser difícil. Estamos no início aqui do Daniels, da Master League, com o Tricolor, velho. Vamos jogar exatamente, como eu já dito, igual ele joga, né? Sem dar chutão muitas vezes, né? 90% das vezes vamos sair jogando aqui. A maioria das vezes vamos sair jogando, cara. Vamos jogar esse jogo aí, que realmente ele preza aí. Troca de passes rápida, movimentação, pressão lá em cima. E vamos ver se vai dar certo, mano. Acredito que dê certo. Vamos jogar no Lenda, vamos ter muita dificuldade, rapaziada. Não esperem placares altos no começo. Porque o espírito de equipe, ele começa muito baixo. E jogar no Lenda com o espírito de equipe baixo, independente da equipe, é sempre muito complicado, irmãos. Portanto, o time está aí, mano, alinhado. Contra o Sampaio Correia, tem que respeitar, velho. Provavelmente eles vão jogar na retranca, vamos ver. Eles vão jogar na retranca, vão jogar na retranca, né? Então a gente tem que ter paciência pra achar o espaço. Beleza? Bola rolando, brothers. E é isso aí, vamos embora. E os primeiros movimentos, olha ali, Gabriel Sara. Como eu disse, brothers, tem que ter muita paciência nesse começo, que o time ainda tá com o espírito de equipe muito baixo. Joga a bola aqui de novo. Vamos colocar pressão já. Vai, Igor Gomes de novo, jogou a bola. Boa, boa, Reinaldo. Boa, Reinaldo. Joga a bola aqui de novo, jogou no Reinaldo. Devolve a bola. Olha essa retranca, velho. Aí você imagina uma retranca dessa com o espírito de equipe desse. Difícil de quebrar, velho. No Lenda, hein? Dificuldades muitas vai ter nessa Master League. Olha aí, Rofra de novo, jogou. Vitor Bueno. Pisou a bola no Igor Gomes. Igor Gomes de novo, jogou. Mano, jogando curto o São Paulo. Sempre com movimentações. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar infiltrar agora, vai. Acelera. Jogou a bola aqui no Ranfran. Vamos, Ranfran. Dominou a bola, jogou pra dentro. Olha, vamos, vamos, vamos. Puts, grila, velho. Faz pressão, São Paulo. Faz pressão, faz pressão. Fez a pressão, fez ele dar o chutão, brothers. Olha ali, Diego Costa, muito bem. Luan, vamos, Luan. Vamos, Luan. Racha, mano. E lá vem o... Mano do céu, vai diminuir, diminuir, diminuir. Eles estão jogando na base do futebol da longa, né, mano? Olha aí, o Luan de novo. Jogou no Gabriel Sara. Tocou a bola pra Vitor Bueno. Meu Deus do céu, cadê o time, velho? Vamos, Ranfran. Passa, meu filho. Isso. Passou. Põe velocidade. Calma, corta. Jogou a piloto aqui de novo no Gabriel Sara. Tá difícil, irmãos, achar espaço. É muita retranca, velho. Como eu disse, tem que ter paciência no começo. Jogou a bola. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Diego Costa, achou. Jesus, vai ter que pôr o Hernandes pra jogar no... Tentar uma bola longa. Jogou a bola aqui de novo. Vitor Bueno. Falta, juizão. O juiz não deu. Falta. Jogou a bola de novo. Olha ali, Juanfran. O São Paulo tentando infiltrar. Girando o juiz não, girando o jogo. Tocou a bola pra Igor Gomes. Dá a bola de novo no Reinaldo. Vamos, filho. Cruza na área, vai. Cruzamento na área. Olha ali, de cabeça, Briner. Sobrou a bola no Igor Gomes. Olha o São Paulo. Vitor Bueno na batida de novo. Puta, que chute foi esse, Vitor Bueno? Pelo amor de Deus. No início do segundo tempo, o São Paulo teve muitas dificuldades pra tentar quebrar essa retranca, velho. Tá difícil. Agora, geralmente, o time sai um pouco no segundo tempo. Olha ali de novo. Jogou na velocidade. Põe pressão, moleque. Vai sair esse gol, cara. Tem que ter paciência no começo, rapaziada. Jogou ali a boleda de novo. Eu já imaginava essa dificuldade, cara. É normal. Pegou a bola. Boa, Rofran. Continuou marcando. Caramba, o juiz também dá... Vamos, vamos. Pegou. Boa, Diego Costa. Foi falta, juiz. Boa, Diego Costa. Recuperou. Recuperação. Vamos, Vitor Bueno. Põe velocidade isso aí, mano. Mas também quando o time engrenar, meu irmão. Jogou a bola. Cortou. Boa, Gabriel Sara. Jogou a bola no Luciano. Luciano tocou a bola. Vamos. Dominou. Jogou o Nigor Gomes. Jogou a bola. O São Paulo é isso aí, velho. É dessa maneira mesmo. Jogou a bola aqui de novo. Cortou a bola pra dentro o Brenner. Olha o Brenner no cruzamento. Ah, escantei. Tá difícil, rapaziada. O negócio não tá fácil não, velho. Vamos fazer uma jogadinha aqui. Joga aqui, joga aqui. Joga a bola aqui de novo. Joga no Reinaldo. Reinaldo. Dominou a bola. Vamos, Reinaldo. Jogou a bola. Falta. Falta, falta. Falta perigosa. Temos o Reinaldo aí, que cobra muito bem as faltas também. Temos o Gabriel Sara. Acho que é o Reinaldo que tá de batedora, eu acho, mano. Ele mesmo. E agora, bate no gol. Cruza na área. Mano, o Juanfran tá sozinho ali. Mas se eu der a bola ali, os caras vão chegar rápido. Eu vou bater no gol, irmãos. Bate no gol. Reinaldo na batida. Descanteio. Vamos dar uma trocada no time aí, rapaziada. Vamos colocar um gás novo aí, né? Fazer exatamente as mudanças que ele faria. Os caras não chutam no gol. Os caras só se defendeu, mano. Deixa-me ver o que dá pra fazer, Brody. O Hernandes, ele bate muito bem de fora da área, né? O Luan, vou dar uma acelerada no time. Deixa eu ver o Tietchan no lugar do Igor Gomes. Vai colocar mais velocidade. E vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Jogou muito bem até. Jogou bem o Igor Gomes. Aí é o primeiro jogo só. E você vê a dificuldade que é, mano. Quebrar essa retranca com o espírito de equipe baixo, né? Cruzar na área, então facilita mais ainda eles. Olha, ele dominou a bola, Brenner. Jogou a bola aqui, vamos. Reinaldo, joga aqui. Jogou a bola no Tietchan. Tietchan pisou. Bate de primeira. Gabriel Sara pra fora. Amba, velho. Tá difícil, rapaz. É difícil, meus irmãos. Diniz aí fica maluco da vida, mas tá bom. Pelo menos aplaude e fala, tá bom, time. Vamos lançando ali, dominou a bola. Rapaz do céu, olha ali. Jogou a bola aqui. Veio todo mundo pra frente. Vamos, Fiote. Jogou a bola aqui de novo. Vamos, Gabriel Sara. Vamos, Gabriel Sara. Dá um tapa ali, irmão. Se passasse essa bola. Pressão. Harboleda pegou a bola. Jogou ali. Vamos, Gabriel Sara. Faz pressão. Meu Deus do céu. Caramba, os caras saíram jogando, meu parceiro do céu, mano. Os caras saíram jogando, mano. Jogou a pelota. Vamos, 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 vamos. Vamos que a gente ache esse gol ainda, moleque. Olha ali, Vitor Bueno. Nossa, como é lento o time do começo, velho. Jogou a bola. Harlein de novo. Pisou. Joga aqui de novo. Na batida. Pega. Putsgrila, mano. Meu Deus do céu. Os caras deram sorte. Ah, para que o cara vai segurar o Diego Costa. Jogou. Dominou a bola. Toca lá, Vitor Bueno. Deu certo. Jogou. Deu tapa para o Harboleda. Harboleda no último lance. Meu Deus do céu. O goleiro pegou, velho. Que isso. Olha a pressão que a gente tá colocando. Sem entrosamento de equipe ainda, hein, velho. Todo mundo na área. Acho que até o Volpe vai pra área, eu acho, né, mano. Volpe na área. Vamos cruzar na área, então, vai. Cruzamento de Reinaldo na área. Olha ali, Harboleda de cabeça. Sobrou a bola no Reinaldo. Vamos, Reinaldo, de novo. Vamos, Reinaldo, de novo. Tocou a bola aqui. Olha a Harboleda. Abriu a bola. Não! Era do outro lado. Mano, difícil, velho. Tem que ter paciência, rapaz. Tem que ter paciência. Eu informei vocês ainda antes. Ó, os caras nem... Acho que esses caras nem chutam no gol. Dá uma olhada, ó. Presta atenção. O cara só se defendeu, mano. Só se defendeu. Vamos ver. Só se defendeu. Bom, meus brothers, vão jogar a volta. Como vocês podem ter visto, vai ter dificuldades. De novo, Daniel Alves. Ruim, cara. Vai jogar ruim mesmo, mano. Putz grila, cara. De novo ele em condição ruim, velho. Pelo amor de Deus, mano. Rapaz do céu, velho. Deixa eu ver o que dá pra fazer. O Vitor Bueno tá em melhores condições do que o Igor Gomes. Vou de Vitor Bueno, então. Deixa eu ver se eu troco de lado. Não, pode deixar assim. Bom, brothers, esse é o time que vai enfrentar, realmente. Esse é o time que vai enfrentar o Sampaio de Correia. A única mudança é o Vitor Bueno no lugar do Igor Gomes pela resistência que ele está. O Daniel Alves, ele vai jogar esse aqui, velho. Pelo amor de Jesus Cristo, ele não jogar também, né, mano? É isso aí, velho. Vai sair o gol. Vamos! Olha aí, meus irmãos. São Paulo e Sampaio Correia. Sampaio Correia e São Paulo na Copa do Brasil. É a primeira fase, pelo amor de Deus. O torcedor já tá xingando nós, por favor. É, meus irmãos, é sempre muito complicado enfrentar esses times que ele joga na retranca. Eu acho que como ele joga em casa, ele sai um pouco mais, né, mano? Não chutaram no gol. Ai, ai, ai. Jogaram com medo, que eu vou te falar, viu, mano? Vamos embora pro jogo? Bola rolando. Vai sair o gol, velho. Eu quero ver segurar agora, irmão. Quero ver segurar agora. Tamo com o Daniel Alves. Vamos lá. Arboleda já recuperou a bola pelo São Paulo. Joga a bola aqui. Vamos, São Paulo. Isso aí, mano. Vamos lá, mano. Tem que acreditar. Deu tapa lá de calcanhar. Olha o Arboleda dando a louca. Calma. Joga a bola aqui. Posse de bola. Posse de bola. Jogou isso, meu parceiro. Girou a bola pra Reinaldo. É difícil. Olha ali, jogou. Vamos, Vitor Bueno. Tocou. Deu moral pra você, parceiro. Você tá com seta azul. Vamos colocar você. Dá o tapa aqui. Belo passe. Ai, mas aí você para de correr ali. Você me ferra, velho. E vem o Sampaio Corrêa de novo. Arbolenda. Tocou a bola. É um projeto complicado, brothers. Não vão sair. Não vão sair no dedão, não. Toque de bola. Toque de bola. Do jeito que o São Paulo do Diniz joga. E, mano, os caras estão dando trabalho, fi. O Sampaio Corrêa não é bobo, não, fi. Jogou a bola aqui de novo. Movimentação. Tá diferente o time, mano. Quando pegar um ritmo de jogo, vai ser melhor ainda. Jogou a bola aqui. Não era ali, mas tudo bem. Deu certo. Olha ali. Dominou. Dominou o Fiote. Jogou a bola aqui. Demorou um ano pra jogar também. Olha aí o São Paulo. Vindo meus irmãos. Jogou a bola aqui na profundidade. Vamos, Brenner. Faz pressão, moleque. Bola não tá chegando nos atacantes, cara. A bola não tá chegando nos atacantes. Vamos colocar pressão, vai, mano. Vamos colocar pressão. Tá difícil o jogo, irmãos. Tá difícil. É um confronto mais difícil do que eu imaginava, mano. Realmente a retranca dos caras lá no primeiro jogo. Deu loucura. Vamos, Vitor Bueno. Vamos, Vitor Bueno. Põe velocidade. Tá com seta azul, põe velocidade. Olha aí o Brenner. Tomou a frente. Vamos, Brenner. Nossa, tem que melhorar muito ainda, velho. O time dá um tapa aqui. Deu um tapa aqui. Jogou a bola. Vamos, pegou. Olha a nossa ainda. Jogou a bola. Se mexe. Se mexe. Dá um tapa aqui. Boa. Boa. Bate no gol. Olha ali de longe. Ah, o chute não vai sair tão bem no começo. Tá osso, velho. Vamos lá, vamos lá. Juanfran na bola. Vamos, Juanfran. Vamos, Juanfran. Jogou a bola aqui no Hernanes. Hernanes tomou a frente. Olha ali de Hernanes. Jogou a bola. Pisa aqui, moleque. Vai, Brenner. O que aconteceu aí? Luciano bate no gol. Caramba, rapaz do céu. Quando o espírito de equipe é baixo, o time fica todo estranho, mano. E contra-ataque do Sampaio Corrêa. Mas nós temos aí. Nós estamos muito bem postados. O Sampaio Corrêa não deu um chute em duas partidas, mano, no gol, velho. Mais uma vez, São Paulo. Jogou a bola. Agora vai, moleque. Agora vai, moleque. Jogou de novo. Vamos, vamos, Brenner. Toca a bola de novo no Brenner. Jogou a bola no Vitor Bueno. Vamos, Vitor Bueno. Dá o tapa aqui de novo. Vamos, bate no gol, Hernanes. Que dificuldade que tá sendo esse jogo, meus irmãos do céu, velho. Rapaz do céu, vamos, Arboleda. Jogou a bola aqui de novo. Os caras se jogou, mas Arboleda, mano. Os caras deram um chute no gol. Em dois confrontos, irmão. Jogou a bola aqui de novo no Hernanes. Jogou. Vai de novo. Joga lá no Gabriel Sara. Vamos, Gabriel Sara. Putz, ele cansou, mano. Eu não acredito, velho. Vamos, Arboleda. Pegou a bola no Hernanes. Mano, o time tá mortinho, velho. Joga a bola. Rua Fran. Nossa, velho. Dois empates com o São Paulo. Vai pros pênaltis aí. Meu Deus do céu. Já tem emoção no primeiro. Nossa, mãe do céu. É pênalti, né? É pênalti de prorrogação. Os caras não estão no gol. Os caras não. Nossa, não contou como chute no gol. Ainda bem que é prorrogação. Caramba, velho. Eu imaginava que ia ser difícil, mas não tão difícil assim, mano. Cadê o Igor Vinícius? Foi o Igor Vinícius pra dar mais velocidade aqui. Paulinho Boia no Sara, que ele tá cansado. Mano, não é possível um negócio desse, velho. Rapaz do céu. Os caras não deu... Nos dois jogos, os caras não chutou no gol, velho. Coloquei um sangue novo aí. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, moleque. Joga num dois nele ali. Meu Deus do céu. Joga lá no Paulinho Boia. Vai embora, Igor Vinícius. Tá descansado. Igor Vinícius. Dá o tapa aqui. Vamos. No Brenner. Brenner dominou. Faz o gol! Tá louco. Que dificuldade de fazer o gol, velho. Brenner sempre ele. Como que os caras ganham de nós? É os pênaltis. Eles queriam jogar pros pênaltis aí, velho. Mas não vai pros pênaltis, não. 1 a 0 o gol do São Paulo. Ufa, sai zica. Pelo amor de Deus, né, mano? Dificuldade, irmão. De verdade. Vai ser um desafio tanto, mano. Mas conseguimos. Jogou na profundidade. O Brenner saiu na frente dos dois. É, como sempre o Brenner, né? Faro de gol. Quando esse time pegar o entrosamento mesmo, velho. Aí vai dar trabalho mesmo de ganhar dos caras. Jogou a bola o Igor Vinícius. Troca a linha. Troca a linha aí do treinador, mano. Na batida, Brenner. Sempre ele. 1 a 0 o gol do São Paulo. Mente descansado. Vai dentro. Vai dentro. Os caras não vão pegar assim, não, mano. Rala ele de novo. Paulinho Boia. Paulinho Boia toca pra trás aqui. Moleque tocou pra trás. Na batida. Olha essa defenda. Defendeu de punho, mano. Defendeu de punho, rapaziada. O Paulinho Boia entrou muito bem, mano. No segundo tempo aí, hein? Vamos lá. Não vou cruzar na área não, velho. Vem aqui você. Vem você. Vem, Brenner. Brenner, o ator do gol. Joga aqui. Devolve aqui no Hernanes. Isso, no Hernanes. Hernanes tá descansado. Brothers. Põe velocidade isso aí. Jogou. Boa. Olha, o cara já queria dar o carrinho ali, hein? Ah, você tá brincando que ele não chegou na bola. Mano, você brincou que ele não chegou na bola. Ainda bem que é o Igor Vinícius que tá marcando aqui, ó. Mano, ele não chegou na bola. Que mentira é essa aí, velho. Olha o São Paulo. O Sampaio Correia. Vamos, Arboleda. Arboleda jogando bem demais, velho. Mano, você viu? Que bruxaria é essa aí, cara? Que bruxaria é essa, velho? Arboleda é o melhor da partida, sem dúvida. É, é melhor. É, junto com o Brenner, né? Tira a bola daí, mano. Os caras não chutam no gol. Vai chutar agora? Primeiro chute no gol do Sampaio Correia. Eu acho que foi computado agora esse chute. Ai, 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 tem muito o que melhorar esse time ainda. Sai jogando. Igual o time joga. Meu Deus do céu. Vai dar até... Vai dar... Olha o carrinho que o juiz dá, mano. Meu Deus, o carrinho que o cara dá. Ai, o juiz não dá nada. Quer ver? Nem amarelo. Eu já imaginava. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Jogando, sai jogando. Vai. Devolve no Volpi. Meu Deus, meu Deus. Vocês vão se sentir na pele igual o Silvio, hein, rapaziada? 1x0, ganhamos, irmãos. Difícil, hein, cara? Você vê que o time ainda está naquele negócio do espírito de equipe. Precisa melhorar. Você vê que você toca a bola do lado. O jogador, às vezes, ele meio que fica travado. Ele corre depois, né, mano? Isso que é muito complicado. Bom, meus brothers, muito obrigado a vocês que acompanharem esse primeiro capítulo. Foi difícil, hein, velho? Os caras deram um chute no gol. Vamos até confirmar aqui. Em dois confrontos, os caras deram um chute no gol. Colocaram 15 atrás o diretor, o treinador, todo mundo atrás, mas aqui não vem. Deu certo? Estamos na próxima fase. É normal. Eu disse para você até no começo do vídeo. Meu Deus do céu. E é isso aí, rapaziada. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Insta. O Instagram está na descrição. Também pode colocar nos comentários, mano. Você prefere que contrate alguém agora? Prefere que jogue até o meio da temporada? Quer dois ou três anos? Respondam aí nos comentários. É nóis. Tamo junto!